O galancô, meu barco em alto mar, o medo me cessou, e que o medo me afogou. Mas então eu clamei, ao fino de Davi, o perigo se mudou, por isso é sua vez. O ventre que acalou, o medo me refletiu, quando ele troca em nós, o mal obedeceu. Não te uso mais o mar, não te restou meu pé, no meu mar se trocar, e que o linda da é. Se o medo me pegar, ou se o mesmo soltar, seu nome eu clamarei, que ele me amarei. Não te uso mais o mar, não te uso mais o meu pé, no meu mar se trocar, e que ele me socorrerá. Não te uso mais o mal, não te uso mais o mar.